Salve, salve, galera que nos acompanha aqui no canal Casa GNT! Eu levei a minha santa ajuda para uma kitnet, onde vivem Jéssica e Luana. Nesse ambiente, tinha apenas um colchão no chão, algumas caixas de mudança que serviam de armário para as roupas delas, um fogão, uma geladeira e um ar-condicionado. Nada mais. Dá só uma olhada na diferença que uma santa ajuda pode fazer a um ambiente. Saca só esse antes e depois. Novo dia! Eu e minha equipe já renovamos toda a estrutura desse ambiente. A nossa ideia aqui é transformar essa casa num lar para Jéssica e para Luana. Para começar a transformação do ambiente, eu apliquei esse papel de parede vinílico autoadesivo. Ele já cria um impacto visual, trazendo uma diferença no ambiente e é um recurso super prático, simples e barato, que eu tenho utilizado muito aqui no Santa Júlia. Você já cria uma cara nova com poucos recursos. A gente usa recursos da decoração, recursos visuais, sempre a serviço da organização. Já está mais que provado que um ambiente bonito e aprazível inspira o cuidado. E organização tem tudo a ver com isso. Como esta família é composta, além da Jéssica e da Luana, pelo Otis, o filho delas, Gato, a gente criou esse parque de diversões para ele se exercitar. Será que a gente pode chamar de parquete? Vamos à cama? Esse ambiente só tinha um colchão no chão. Então, agora elas têm uma cama arrumada, com lençóis almofadas e tudo mais. Duas mesinhas de cabeceira com gavetas, que é sempre um bom apoio para a lateral da cama. E essas mesinhas vão compor com a cômoda que vai fazer o papel do armário desse cômodo aqui. Então, aqui é o primeiro andar do parquete. Por isso que esse lado aqui eu não vou colocar muita coisa. Do outro lado, eu vou colocar um abajurzinho. Desse lado aqui, eu estou construindo um armário, utilizando duas cômodas e os varões aramados. Isso é um recurso para trazer leveza para o ambiente, em vez de colocar um volume pesado, que seria um armário. Como as duas compartilham roupas, não há necessidade de criar um lado para cada uma. A gente vai usar aqui um critério de categorização por assunto. Blusa com blusa, casaco com casaco. E assim elas vão poder reconhecer o que é de cada uma. Armário preenchido. Quem assiste o Santa Ajuda há bastante tempo já sabe que a padronização dos cabides é fundamental para criar um aspecto de ordem que dá um conforto visual que nos remete à sensação de organização. Na parte superior, eu utilizei caixas organizadoras. Uma caixa diferente, com motivos de gato, que é para o Otis, para os brinquedinhos e as coisinhas dele. E caixas padronizadas para as meninas. Aqui em cima a gente organizou coisas como árvore de Natal, fantasia de carnaval, ferramentas. Coisas que são pouco acessadas no dia a dia. E nas gavetas, nossas clássicas colmeias organizam tudo. E os packs para organizar as roupas de cama e de banho. E nesse cantinho, uma mesa retrátil para que elas possam, pela primeira vez na vida, ter uma mesinha para fazer de refeições. Já pensou uma cozinheira que não tinha mesa para se sentar? Não pode. E aqui na cozinha, a ideia foi trazer praticidade. Com essas prateleiras, criamos novas áreas de armazenamento, para os mantimentos, para os utensílios do dia a dia. E assim, tornar uma cozinha um pouco mais aconchegante, prática e funcional para uma cozinheira profissional. E aí, meninas? Prontas? Prontas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e já! Prontas. 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 Gente, eu tenho um quarto? Tem um quarto! Prontas. Prontas tem lugar para ele ficar, cara. Isso ficou muito legal. Você fez milagre aqui, cara. Prontas. Eu não sei nem descrever, eu não sei o que eu vou sentir. Vocês são maravilhosas. É lindo. Muito obrigada. Comenta. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, curtiram? Nem parece o mesmo ambiente, né? Se você curtiu, dá o seu like. Faça os seus comentários aqui embaixo, que a gente quer saber o que você achou. Ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro toda vez que a gente postar um vídeo novo. Você já é inscrito no canal? Não? Não acredito, gente. Tá dando bobeira. Pra começar qual é a boa parte, ainda dá tempo. Vai lá e se inscreve. Faz isso agora. Vai, 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 vai. E a gente se vê no próximo vídeo.